Olá, eu sou Pedro Paulo Spence Soares e este é mais um informativo de Nova Plus News. Notícias sobre a CAPES, que foram veiculadas entre 27 e 30 de novembro na Grande Rede. Antes de iniciar, gostaria de contar com seu apoio e com a sua ajuda. Inscreva-se em nosso canal, curta os nossos vídeos e compartilhe-os em suas redes sociais. Aperte o botão do sininho para receber notificações. Passamos agora ao resumo das notícias. Notícia número 1. Lei que garante bolsas para docentes de educação básica é sancionada. Agência Brasil é bc.com.br Notícia número 2. UFMG participa de evento da SBPC sobre o futuro da pós-graduação. Portal da UFMG. Notícia número 3. CAPES discute parceria educacional com o Reino Unido. Portal da defesa.com.br Notícia número 4. Pelo menos 52 pesquisadores da CAPES que atuam em avaliação reanunciam coletivamente. Globo.com. Lei que garante bolsas para docentes de educação básica é sancionada. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje, 26 de novembro, o projeto de lei número 31 que garante verbas de 135 milhões de reais para pagar bolsas de formação para professores de educação básica. Os recursos serão destinados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBIT, e ao Programa Residência Pedagógica, além de outras ações voltadas à educação básica, como o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, PARFOR, e o Programa de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica, PROEP. Reitora da UFMG participa de eventos da SBPC sobre o futuro da pós-graduação. Painéis e mesas redondas serão na segunda-feira, 29, com transmissão no YouTube. Sandra Goulart Almeida vai discutir o financiamento da pós a partir das 15 horas. A reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida, vai participar na próxima segunda-feira, 29, do dia, em defesa da pós-graduação, promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Painéis e mesas redondas serão realizados online durante todo o dia, com transmissão pelo canal Identidade no YouTube. A CAPES discute parceria educacional com o Reino Unido. Cláudia Queda de Toledo, presidente da CAPES, participou da reunião com a Comissão Diplomática do Reino Unido no Brasil nesta quarta-feira 24, na residência oficial da Embaixada Britânica. Durante o encontro, conheceu Scott McDonald, novo executivo do Bridge Council, e debateram sobre a colaboração educacional entre os dois países, com destaque para a internacionalização do ensino superior. A presidente reforçou o trabalho feito pela CAPES para ampliar a cooperação com organismos internacionais, garantindo que os estudantes brasileiros desenvolvam suas pesquisas nas melhores instituições do ensino do exterior. É importante que a parceria com o Bridge Council contribuiu para que a ciência brasileira ganhe visibilidade no mundo, afirmou. Pelo menos, 52 pesquisadores da CAPES que atuam em avaliação renunciam coletivamente. 52 pesquisadores da área de Matemática, Probabilidade Estatística, MAP, e da área de Física, da Coordenação de Aprofissionalmente Pessoal de Ensino Superior, CAPES, renunciaram coletivamente aos cargos. Em duas cartas, uma da semana passada e outra desta segunda-feira, os cientistas acusam a CAPES de não respaldar o trabalho de avaliação desempenhado por eles, e criticam a presidência da instituição por não defender a avaliação quadrenal da pós-graduação suspensa por decisão judicial em setembro. Com a saída, os novos chefes das áreas terão de montar suas equipes. Formalmente, apenas os seis coordenadores das áreas têm mandato de quatro anos. Os outros 46 pesquisadores, que atuam como consultores ad-hoc na avaliação quadrenal, assessorando os coordenadores enquanto dura o processo, também saem de suas funções. Desses assessores, 28 são de matemática e 18 de física. Os links para o acesso ao conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo na descrição. Não deixe de se inscrever em nosso canal de YouTube e visitar o nosso blog do WordPress. Compartilhe esse e os demais vídeos em suas redes sociais. Em breve lançaremos o nosso novo site. Faça sua crítica e sugestões que entenderam importantes. Muito obrigado e paz e saúde a todos.